Agora a gente vai aprender a buscar mídias no chat ou no canal, tanto faz, tá bom? Eu vou clicar aqui no meu chat do Viver em Harmonia e vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu quero, para buscar aqui, clica nos três pontinhos e clica em buscar. Se você quiser buscar por data, você clica nesse calendáriozinho, aí você procura o dia que você queira, tá bom? Vou clicar aqui em dia qualquer, vamos lá. Então vai aparecer as mensagens, as mídias que foram feitas a partir de 7 de maio, tá vendo? Então, aí se for por pessoa, aí você vai, você quer saber a conversa de uma determinada pessoa. Aí você vai buscar aqui, tá bom? E vai olhar quem que... vou clicar aqui. Você está vendo que tem uma de 63 mensagens da Cátia aqui, essa amiga minha, linda. Aqui embaixo, você vai clicando aqui nessas, tem embaixo aqui dos números, bem abaixo aqui do lado direito. Aí você pode ir buscando qual, até se chegar aonde que você quiser, tá bom? Então, aqui, sair dos membros. Então, vamos lá. Aí o que que... No caso de conversa, né? Aí eu acho que, e por data que você pode... Agora, se você quiser buscar também, pode ser por... por palavras, se você quiser. Vamos por aqui, copy. Aí eu vou colocar aqui. Aí vai aparecer todos os... aonde que tem o copy, tá vendo? Onde tem a palavra... as mensagens relacionadas àquele... aquela palavra. Todas as mensagens. Aí é só você ir aqui, clicando aqui, tá? Então, mídia, links, você vai clicar em cima do nome aqui do grupo ou do canal, se for o caso, é a mesma coisa, tá bom? Aqui tem o... as mídias estão todas aqui. Aqui tem o que você precisar de procurar, aí você pode achar aqui e ver, tá bom? Arquivos. Né? Se tem algum arquivo. Links que foram... Ai, tô com minha garganta meia ruim. Os links... Se você clicar em cima do... Do... Da mídia que você quiser, vai aparecer... Você pode ou encaminhar, se você clicar nesse aqui, você pode encaminhar pra outra pessoa. Aqui você vai olhar na conversa à mídia, tá bom? Aqui... Aqui... Ai, minha garganta tá ruim. Desculpa. Aqui tá o... Deu pra entender aqui, né? E... Ó, saída aqui, não era pra sair, não. Aí você... Vai ver áudios, mensagens de voz, gifs, tá bom? Todos os gifs que apareceram. Aqui são as mensagens de voz que alguém mandou. Aqui são os áudios que foram importados pra dentro da conversa. Então, fica bem mais fácil de você procurar aqui o que que você quer. Sempre tá... Você vai direto ao ponto, entendeu? Aqui você pode buscar os membros, alguém, né? Que você queira procurar. Aqui você vai buscar o... Os membros que você queira, por exemplo. Aí aparece a Ariana, eu... Aí eu já vou direto na pessoa que... Se eu quiser mandar uma mensagem pra algum membro dela. E só no chat, tá? No canal não aparecem os membros. Só pro dono que aparece. Tá bom? Então, gente, essa foi a última aula do módulo gratuito. As próximas vão ser pros meus bônus. Como criar canal. Como criar grupo. E... Bem completão mesmo. E... Com os botes e tudo. E... Como fazer um blog. Como é que você insere o link. Você pode fazer um canal blog. E inserir link no artigo. Como é... Eu vou entregar tudo. Tá bom? Mas esses vão ser pros meus bônus. Pra quem comprar o curso. Comigo. No meu link de afiliada. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida. Pode mandar mensagem. Pode deixar aí nos comentários. No... Em qualquer lugar que vocês queiram. No Instagram. No Facebook. Mandar mensagem no WhatsApp. E lá no meu blog. Vou ter assim... Um imenso prazer em... Em ajudar o que for preciso. Tá bom? Um grande beijo. Não esquece de se inscrever no meu canal. Meu canal é novinho. E... Novinho ele não é não. Mas... Eu tô começando a subir vídeo nele. Por agora. E também... Coloca aí um like. Nos vídeos. Que vocês gostaram. Comentem. E é... Fiquem com Deus. Beijo.